As entidades de defesa dos direitos humanos, Conectas e Comissão Armes denunciaram hoje ao Conselho de Direitos Humanos da ONU o governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por promover operações policiais que violam direitos básicos e com impacto desproporcional sobre a vida de negros e pobres na Baixada Santista. Sobre o tema, o repórter Jô Miag conversou com Camila Sano, diretora executiva da Conectas Direitos Humanos. Vamos acompanhar. A decisão de ter ido até Genebra fazer essa denúncia ao plenário da ONU, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas foi por conta dessa escalada de mortes que já se iniciou no ano passado, no final de julho, com o início da operação chamada Operação Escudo, mas que agora os números têm mostrado o quanto a situação no estado de São Paulo piorou muito em termos de letalidade policial. Então, dados do próprio Ministério Público Estadual aqui de São Paulo mostram que nesse primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, nós tivemos um aumento de 94% de mortes promovidas por policiais. Chamar atenção para uma situação num país democrático como o Brasil é sempre algo que abala, mas também é um lembrete de que mesmo em situações de democracia nós ainda temos muitas violações de direitos humanos e infelizmente a violência policial é algo histórico aqui do Brasil e sobretudo do estado de São Paulo. Nós esperamos também que a ONU possa acompanhar as investigações, porque é fundamental que essas investigações sejam conduzidas de forma independente para que casos, inclusive como essas denúncias agora de adulteração da cena do crime, de impedimento da perícia, elas possam ser apuradas e também se isso foi uma decisão deliberada de um comando, de uma ordem de comando, que não só os agentes da ponta sejam responsabilizados, que eventualmente tenham alterado a cena do crime, mas que também quem deu a ordem. Porque esse é um elemento fundamental nessa cadeia de violações de direitos humanos, é saber quem deu a ordem. E outro ponto que nós fizemos, inclusive o pedido, fez parte da denúncia que foi transmitida na ONU, é de que a ONU acompanha e também cobre que as autoridades possam dar o atendimento necessário às vítimas sobreviventes dessas operações, aos familiares, familiares daqueles que foram já executados, e também as testemunhas que vão ser fundamentais justamente na elucidação dos vários pontos que ainda estão em abertos com relação a essa onda de violência policial. A expectativa é que, a partir dessa denúncia, o governo tenha consciência do seu papel, o governo aqui do estado de São Paulo, e mude sua postura. Tanto com a ordem que é dada para os policiais, mas também a forma e medidas usadas, como, por exemplo, passe a usar as câmeras nos seus uniformes.